Léo Magalhães, Fonte de Desejos. Vamos escutar. Grande sucesso que também Léo Magalhães gravou nos últimos trabalhos que foram feitos, que foi feito. É uma canção que a princípio fez muito sucesso com René e Ronaldo. Foi gravada posteriormente pelo cantor Leonardo também. Mas também foi gravada pelo cantor Lairton, que na época, não sabemos, fez um grande sucesso e de repente acabou inspirando o Leonardo a gravar essa canção também. Foi no mesmo tempo que Lairton fez sucesso com Morango do Nordeste, gravou Fonte de Desejos e depois o cantor Leonardo gravou também. Então essa é uma canção que a princípio é gravada pela doutora René e Ronaldo. Você conhecia essa canção? Já curtiu bastante? Vamos escutar ela aí. E você já escutou bastante? Curtiu essa música? Já viveu esses momentos? Pegou as três épocas? Lairton nos teclados, Leonardo, René e Ronaldo. E agora, Léo Magalhães? Comenta, deixa sua história aqui embaixo. Quero saber. Explicando a música aqui no Universo Sertanejo Internacional. Um abraço a todos. Já falei pra você.